Oi gente, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo na parte do Senhor, hein? Comigo tá tudo bem? Graças a Deus, tô aqui arrumada, gente. Olha isso, olha ela, gente. Coloquei uma rasteirinha. Gente, eu vou ali na rua agora, acabei de chegar do trabalho, são 4h30 agora. Eu vou ali na rua, ver se eu compro as coisinhas que tá faltando em casa, não passando no mercado. E é isso, gente. Eu vou levar vocês comigo, vou fazer um vlog aí pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? É desse vídeo, não sai se inscrever no canal, hein? Se inscreve aí, se é um nosso inscrito. Falta um passo, ó. Falta isso aqui pra nós batermos inscrito, gente, ó. Pra nós cantar o Indo da Vitória, tá perto. Meu coração tá assim... Vai sair pela boca. Mas é isso aí, Jesus tá no controle. Amém? Posso saber o amém, igreja? Amém, amém. Deixa o seu like aí, me segue no Instagram e bora lá, gente, que eu tenho que pegar a loteria aberta. E fecha 5h30. Então, bora. Aí eu me arrumei, esquecendo a luz acesa. Aí eu me arrumei, eu falei assim, gente, agora, né, eu sou YouTube. Os outros viravam e falavam assim, ah, aquela menina lá grava vídeo pro YouTube. Nossa. Lógico que eu não tô, assim, linda, maravilhosa. Mas tô arrumada, né? Graças a Deus. Cadê ela, gente? Bora. Sorri, Jesus te ama. Sorri. Aleluia. Fala oi, Kessin. Oi, gente. João Vio. Fala oi, João. Peguei as crianças lá na mãe. O resto tá na escola. Bom, a gente já ouviu, tá indo ali também, mas é assim. A senhora que é da escola. Eu saí agora cinco horas. Caminhão, deixa a gente falar, vocês não tão me ouvindo. Tá do caminhão. Tô comprando as coisas que estão faltando. Mas,im, oi, de novo, tá indo aqui. Não, porque não, mas aí, se você se traz, tá com um desidão. Tem, aquela coisa que você vai. Morde a cidade, não pode, entendeu? Uma coisa assim, foi que é ali e voltamos. Não. Sofá bonitinho? Eu quero um deles Olha pra botar lá na varandinha Olha esse sofá aqui assim Olha as cadeiras A cadeira da varandinha vai ficar lindo O sofá daquele Ai meu Deus Abre as portas, Senhor Para Deus não há nada impossível Daqui a pouco pode estar lá na minha casa Vem, cobrou Se não é possível, eu creio E eu creio E a Bíblia diz tudo que pedi com fé Crendo, receberei Vou meter na loja A gente vê se achou uma brise Você acha uma brisinha? O vestido e isso Mas eu nunca tenho que dar fome É, eu vim com o pé dele Vamos lá Bonito Muito Tem um sapato preto Para sentar a linha de litro Onde ficou? 119 E o cachorro de manguinha Vai abrindo Aqui, olha Vai abrindo Está bonita Está bonita Está bonita Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bom, gente Bom, gente Comprei também Comprei também Comprei também Comprei mais Esse também De morango E esse aqui também De chocolate branco E Puxa aí E aí E esse Bono aqui Como você já abriu E esse aqui E esse aqui Tá vendo, gente? Comprei esses biscoitos aqui Aí comprei também, gente, a laranja Vou fazer um suquinho Comprei a laranja Comprei um suco de morango E um de goiado Tá vendo? E um de goiado De morango E goiado Aí comprei também Um biscoito desse aqui Que eu gosto Comprei um sazon E comprei um creme De passar dentro Antitranspirante, né? Pra ficar cheiroso, que o negócio tá feio Brincadeira, gente Peraí, pra gente poder passar Aí comprei um batom É muito bom depois da janta Comer um chocolate Aí, gente, comprei também uma costelinha De boi Deu 16 reais, tá vendo? Uma costelinha Aí comprei um pedaço de bacon 6,88, tá vendo? Aí comprei um feijão Que aqui em casa tava sem Comprei um feijão Aí comprei também Uma linguiça calabresa Comprei duas Por quê? Porque Vou fazer uma feijoada, gente Aí comprei também Essa carne seca Tá vendo? Deu 14,96 Vou fazer uma feijoatinha Tá vendo? Vou gravar pra vocês no canal E comprei também Um alho E uma cebola Gente É, tá bom Liga não É assim mesmo Aí comprei também Uma salsinha Essa cebolinha, né? Coentro Vou ver esse coentro aqui Aí comprei uma couve, né? Que a feijoada Cai bem com couve E um aipim Que me deu vontade De comer Um aipim frito Tinha lá Cozido já na bandeja Mas eu peguei assim Porque rende mais Aqui em casa, né? Mas ficou mais à vontade Coentro Fugindo aí, ó Aí, gente Comprei também Uma manteiga Comprei essa grandona Que tava a promoção Oito reais Aí comprei um kit De churrasco Kit de churrasco Aí comprei também, gente Um kit de feijoada Tá vendo? Kit de feijoada Ó Tá vendo? Foi nove e quatorze Tá vendo? Pra gente colocar Na nossa feijoada Aí comprei um ogote Ah, comprei mais uma linguiça Que eu vou levar duas Pra ficar bem gostosa Mesmo a nossa feijoadinha Tira aqui E comprei, gente Aí comprei um ogote Desse, tá vendo, gente? Então esse aqui Foi a nossa comprinha Tá vendo? Das coisinhas que eu comprei Tava faltando Um biscoito, né? Saladizão Pra botar na comida Que eu gosto Tá vendo, gente? Aí foi isso aqui Que eu comprei Aí, gente Eu vou mostrar pra vocês O negócio que eu comprei Antecipado Que eu queria comprar Já tem um tempinho Porque a esperança Do crente não morre Então eu já antecipei O que será? O que será? Gente, eu tava planejando Comprar desde o mês passado Falei, dessa vez Eu vou comprar Querem ver? Um, dois, três e... Tcharam! O que que é isso? Dezinha Um cá Gente, nem bati um cá E já comprei o balão De um cá Eita, agora Isso é fé Isso é pra quem crer Só quem crer Dá uma glória Vem alto Aí, gente Já comprei meu balão De um cá Que eu sei que em breve Em nome de Jesus Vai tá lá Mil inscritos Dois mil inscritos Três mil inscritos Dez mil inscritos Vinte mil Cem mil Eita, glória Eu creio Aí, já comprei, gente De um cá Em nome de Jesus Tô aqui na fé Amém? Você também tá na fé? Hum? Comenta aí Se você tá na fé Junto comigo Aí, comprei lá Um cá, gente Aí, eu comprei Aí, também comprei Lá na loja Bela Luz Bela Luz De acessórios Tá vendo? Comprei lá Aqui é cinco Com uma bolsa Que ela queria Já viu Como é que é mãe, né? Tira a bolsa aí Pra o pessoal ver Você queria, né? É, podia ter Ou só Tinha marrom Mas eu achei Essa mais bonitinha Essa aqui era Uma mais bonita E eu gostei Bonita? Hum Põe do lado Pra nós ver O meu filho Tem que amamentar mais, não, mãe? Tem Ela é da Adidas, mãe? Ah, acho que não Tem, não Hum, mãe Então tá pequeno, não? Não Ela é assim Você é baixa É, ué Eu sou baixinha, né? Eu, ué Muito bonitinho Tá vendo, gente? Vocês gostou da bolsa nova Da Kessin? De pedra pra comenta aí, né? Viu, gente? Ficou muito bonitinho, né? Gostou, Kessin? Sim Mas você também comprou chinelo Ah, é? Cadê? Ficou marquecida, né? Você também comprou Esse chinelinho rosa, gente Tá vendo? Gostou? Aham E é isso? Viu, só que ele suje, né? Mas eu vou ficar limpando ele Isso aí Vai ficar lintinho Né, gente? E é isso aí Eu fiquei um pouquinho triste Que eu fui atrás De uma brusa de malha Dessas pretas Que tá assim Jesus Fé Esperança, né? Pra poder gravar aqui Uns vídeos pra vocês Com roupinha diferente, né? Porque eu só pareço Essas roupas Bom, gente, né? Porque vocês me veem Com a mesma brusa Todos os vídeos Aí fica ruim, né? Já tô enjoada, já Mas é isso, né? Fazer o quê, né? Aí eu fui roupar uma roupa Que eu tô sem roupa Não, gente Sem roupa não Tô de roupa Aham Sem Tô sem roupa nova Pra gravar o vídeo Mas não achei Só achei G Não achei GG, não E meu número é GG, né? Aí eu não achei, não Eu queria uma branca Uma preta, sabe? Esquida cirfeja Jesus, não sei o quê Essas coisas Mas Não achei Mas aí eu fiquei triste Mas tá bom Eu compro chinelo Porque sim Eu compro a bolsa Mas aí Né, mãe Senhora Eu sempre uso comigo, né? É, nós usamos As coisas que eu uso Eu também também uso Isso aí Nas calças igual, né? Isso aí Um dividindo com a outra Que quer também usa As coisas aquecem Né? Quando um não usa a bolsa Outra usa E é isso aí Glória a Deus Bom, gente Esse foi o nosso vídeo Espero muito Espero que vocês tenham gostado Não saia se inscrever no canal Tá bom? Se arruma o nosso inscrito Bora lá, gente Se inscreve Compartilha mesmo Pra geral Pra sua família Pra nós bater Nosso inscrito Deixa seu like aí Por tudo ver Que vocês estão gostando Dos meus vídeos Recomendar pra mais pessoas Dão like, gente Fortalece o canal Então deixa o like É só apertar aí Tá bom? Me segue no Instagram E muito obrigada a todos Pelo carinho Só tenho que agradecer A todos por tudo Tá bom, gente? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vlog aí Tá bom? Aí E algum aumento? 100 mil likes Quando vai ter mil? Aí O que não vai fazer? Uma festa E ainda vai ter dois De bem queiro, tá? Ah, de bem queiro Amém Beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau